Em tudo que eu vivi Em tudo que eu deixei Eu pude ver tua mão Me dando direção Limitado eu sou Dependo de ti Grande é o teu poder Confio em ti Poderoso Acima de tudo Soberano Começo, meio e fim Minha vida está Escondida em ti Limitado eu sou Dependo de ti Grande é o teu poder Confio em ti Poderoso Poderoso Acima de tudo Soberano Começo, meio e fim Minha vida está Escondida em ti Poderoso 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 Acima de tudo Soberano Começo, meio e fim Minha vida está Escondida em ti Minha vida está Algum cria E não há nada que possa me separar Teu amor jamais me abandonará Tua mão irá guardar meu caminho Pai, eu sei que em Ti eu posso confiar E não há nada que possa me separar Teu amor jamais me abandonará Tua mão irá guardar meu caminho Pai, eu sei que em Ti eu posso confiar Poderoso, acima de tudo Soberano, com Deus no meio e fim Minha vida está escondida em Ti Poderoso, acima de tudo Soberano, com Deus no meio e fim Minha vida está escondida em Ti Jesus Eu sei que em Ti Obrigado.